Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Será realizado nesta sexta-feira, 24 de agosto, na sala de audiências públicas do Fórum de TAPS, uma reunião de lançamento do projeto Entrega Responsável, da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O encontro reunirá as assistências sociais, conselhos tutelares e equipe de saúde dos três municípios da comarca. O projeto tem como objetivo preparar as equipes para amparar e auxiliar mulheres grávidas que por diversos motivos pretendem entregar seu filho para adoção. O projeto não é um incentivo para a prática, mas sim uma acolhida da decisão livre de julgamentos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime com pena de multa o profissional deixar de encaminhar a mulher que demonstra este desejo ao judiciário. Obrigado.